Meu corpo é minha casa Mãe falou quando eu nasci Eu não chorei, eu fiz E eu o leite Carrei no mote Saí pro mundo, fui plantar Sementes de som por aí Marcado a ferro e fogo Pela brasa do meu coração Carinhando a viola Desafio a sorte No meu galope não tem solidão Ai, não tem solidão Meu corpo é minha casa O mundo é uma estrada Meu canto é minha asa E toca andar, toca viajar Mãe falou quando eu nasci Eu não chorei, eu fiz E eu o leio, eu o leite Carrei no mote Saí pro mundo, fui plantar Sementes de som por aí Marcado a ferro e fogo Marcado a ferro e fogo Pela brasa do meu coração Carinhando a viola Desafio a sorte No meu galope não tem solidão Ai, não tem solidão Meu corpo é minha casa Meu corpo é minha casa O mundo é uma estrada Meu canto é minha asa E toca andar, toca viajar E toca andar, toca viajar Toca viajar